Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Tales of Destiny no último episódio o desgraçado Hugo colocou o plano dele em ação e ativou a cidade de Aero ou alguma coisa, eu não lembro agora que está no espaço e tem um canhão apontado para a terra agora o lugar está tão alto que Nea Draconis consegue chegar lá e a gente é, o Surgeons tem um plano para poder chegar até a cidade mas vamos ter que falar com o rei primeiro Oh, que música alegre, nem parece que tem um canhão no espaço apontado para cá Seu rei bundão! É o gente, o rei bundão! Eu tenho notícias infelizes para lhe dar Então Hugo estava por trás de tudo não? Sim, Leon também era um conspirador Eu tenho poucas perguntas para você O que é aquela cidade flutuando acima de nós agora no céu? O meu entendimento é que é a Aeropolis ou uma coisa que sobrou das guerras a Aether Então, do que aquela arma é feita? O que? O que é que uma arma que fez uma grande cratera ao norte da Aeropolis? É a Belcrunch, uma arma usada nas guerras a Aether Os cidadãos do meu país estão aterrorizados Estão aterrorizados de se tornar o próximo alvo de Belcrunch Não entendo sua preocupação, entretanto, nós ainda temos meios para nos proteger Explique-se Durante a guerra Aether O terreno Aether As forças voaram Na sua própria versão de Aeropolis No céu Eles usaram a Aeropolis deles Para lutar contra os Aetherienos Aquela Aeropolis Era Hadsrall e ainda existe Nós infiltraremos na Aeropolis usando o Hadsrall Excelente, estou contando com vocês Acredito nas palavras dos Aetherienos e siga sua liderança Ah, mas é que esse não sei o que aí que eles falaram, eu não faço ideia Armas são como sua namorada ou esposa Trate-as bem e ela tratará o seu bem em retorno No Não Não Eu vou deixar o seu emergente Um Eu estou meia Um Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Ah, não tem mais ninguém aqui? Eu penso em alguma coisa que está perturbando o Merian. O Merian não está aqui. O Merian não está aqui. O Merian não está aqui. Eu acho que a gente pode usar Dracones agora. Ah, Dracones... A gente pode usar? Eu estou tentando lembrar. Ah, essa musiquinha me lembra... A gente ainda não foi até aqui. Essa musiquinha me lembra a musiquinha do... Só que não tem... Onde é que está esse negócio? Eu estou passando o mapa inteiro aqui. Não está a cidade pessoal lá. A não ser que seja o Junkland, que foi o único lugar que... É... Terra do lixo, pô... É capaz que seja aqui. O único lugar que a gente não foi... O único lugar que a gente não foi... É... Bem, vamos vir para esse lugar então. Vamos vir para esse lugar então. Galvales. Eu não tenho ideia de onde ir não. É... A gente não pode nem usar Dracones, pô... O lugar quebrou ela. Não, não, não... É... O lugar que... Não, não, não... E aí... Ah, né? Olha lá, é isso mesmo, estamos seguindo para o Gabalese sim, mas eu quero que você nos deixe no meio do caminho, aonde? Lugar onde o dragão, ah é, aquela cidade que estava afundada, o que é que você nos deve lá? Você está louco? Nossa rota mudou desde que o dragão apareceu, é considera um desafio capitão, mas eu... Tudo que eu estou pedindo para você é nos deixar lá, mas o dragão do mar... Ei capitão, pedimos a você porque escutamos que você é destemido, um marinheiro destemido... Você acha que sim? Bem, eu acho que eu tenho vivido a minha reputação agora, mas... Mas um trabalho... Ah, vamos nos mandar seu dragão aparecer, claro, considero feito, deixa isso conosco. Ah, a cidade que a gente tem que ir, aquela cidade afundada, onde a gente pegou a espada da filia... E aí 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 Mas por que isso vai para a superfície? Desde que a Huttroll está sentindo o renascimento de Dark Prophet e está tentando rever a si mesmo também. Nessa taxa, vamos mais adentro. Vá para o quarto onde eu era mantido, o quarto que é a sala de controle de Huttroll. Ah, entendo. Já temos três para usar. Vai lembrar o caminho para onde é o negócio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O quebrar que o nosso hostel tem mais de holdem no bind de reação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bem, o que está feito, está feito. Vamos pensar sobre nossas opções agora E aí, quem é Heiken? Elon, você pode explicar? Tudo bem, deixa eu me apresentar Marius Heiker, comandante das forças Aether durante as guerras da Aether Na realidade, eu sou basicamente a personalidade imprimida, armazenada na matriz molecular de um cristal ou núcleo Estou... Acraciado de encontrar vocês, crianças dos Aetheres A honra é nossa Ah, onde está Shoucher? Ele ficou do lado dos Aetherianos e morreu em batalha Ah, isso é inacreditável Berselius não está mais conosco Ignos está danificado E agora perdeu um Shoucher também? Você disse que Ignos foi danificado Ignos só está machucado Correto Uma força causada pelo objeto de Aethamonio sobrecarregou o Ictenos É impossível para Ictenos comunicar ou usar seus poderes Entendo Como ele pode ser curado? Infelizmente não podemos fazer isso aqui Mas você pode achar Ah, o processo de uma tecnologia antiga Na Aerópolis Que pode reviver Ictenos Essa é a nossa única esperança Entendo Além disso, quem é Berselius? Berselius? Berselius é um Shroudian que morreu na Guerra Aether Um Shroudian pode morrer? Ah, se o cristal núcleo que contém nossa essência destruída, nós morremos Ah, é bom saber O T? Ah, estou pensando em brincar Não fique... Doido Então, quando o Hatsuro entrou na superfície de novo A verdade da questão é que o dispositivo de submersão subaquática meramente parou de funcionar Isso é porque mantém sub-mergida embaixo d'água Em ordem de se tornar aéreo, um disco de boot é necessário para reativar o sistema de propulsão principal Um disco de boot? Um disco de boot? Hatsuro está equipado com um sofisticado sistema de segurança O sistema protege Hatsuro de ser usado por perseguidores questionáveis E onde está esse disco? Antes disso, eu preciso de uma ajuda Ah, assistência? Mas como nós voltamos? Sim, nós mandamos o navio de volta Você pode invocar Bernardo, o dragão marinho Dragão marinho? Oh, aquilo? Sim, seu nome é Bernardo Quando você precisar dele, assoa para esse chifre em qualquer porto do mar e para invocá-lo Ah, temos um chifre? Vá para algum país, mandando Bernardo e me traga um assistente Um assistente pode ser um de nós? Ah, você já tem sua missão como Mestre Surgent? Esse trabalho não é para vocês Eu entendo Acho alguém de preferência um estudioso ou um cientista A pessoa deve entender o sistema operacional de Hatsuro Então, alguém como Stan não serviria Desculpe se eu sou um caipira analfabeto Aqui, eu disse isso para você, tá feliz agora? Ah, para cada seu próprio... Extensas habilidades deveriam ser colocadas em outro lugar Enfim, para questões mais importantes Realmente? Você não deveria animá-lo tanto, você está bombando o eco dele Não é bom para sua cabeça Eu não acho assim Ah, está tudo bem, nós temos muitas outras coisas para lidar agora Sim, temos que achar alguém que possa ser o assistente do Hiker Ah, quem poderia ser? Ah, quem poderia ser? Ah, a Mary também não pode ser Talvez o avô da... Ah, tem a menininha lá... Então vamos lá... Então... Legal, estamos controlando o Godzilla. Ah, aqui faz lembrar aquela mulherzinha, ela ficava aqui nessa cidade, apesar da mansão dela ser lá na outra. Cosa? 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 oi tio, o que você ta fazendo? você não tem senso de humor sabia? quer dizer que eu sou um idiota do 4 pais né? oi! 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 o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos para o FITZAL Acho que é a Ilene Acho que é a Ilene Que falou para o Stan ter um encontro com ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o Cleveland Especialmente Capero A CIDADE NO BRASIL De 200 Só que eu não sei se ela vai estar aqui na mansão, que ela pode estar lá onde ela trabalha. O que é o cara escondido ali? Acho que isso aqui não é a casa dela não, é a casa de um rico fresco. O que é o cara escondido ali? Ah, essa é a casa dela. Ah, só está um toque mesmo. Não, 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 não. É ele, né? Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não conheço um lugar onde ela trabalha. Abertura 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 E aí Ah, você viu o senhorita elenco? Ah, eu também estou procurando ela E aí E aí E aí E aí E aí Pô, ninguém sabe onde ela está, pô É junto ela que eu ia por aí E 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 aí Nossa! Que vaca! E aí E aí Tem uma filha adotada que tem uma empregada de graça Acho que tem um bar aqui A maia dele também esta aqui Você é tão bonito e gostaria de trabalhar aqui de graça? Então vamos jogando cartas aqui Também nada da Helene Ah então é isso ai meu povo Não sabemos onde a Helene esta Chegamos na cidade subaquática de novo Só que a inteligência artificial precisa de um assistente Eu sei que a Helene poderia servir mas ela esta desaparecida E a gente... deixa eu ver Tem a menina que ficava com o Gar A Mary, só que a Mary não é muito inteligente A melhor opção era a Helene Então no próximo episódio a gente vai ver quem a gente pode chamar para ser o acidente do cara lá Mas vai ficar com o próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui! Tchau 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 Tchau